E aí galera da MegaClub, beleza? Eu e Ken Maeda, junto de Lucas Tomimatsu, Alexandre Salas, e trazer a review hoje para vocês de um fundo da Adalia. Fumo muito bom, custo perifício, muito top. 200g, eu acho que é R$ 55k. Se você for comprar caixinha de 50g, meu, será muito mais caro. De qualquer fumo, azaia, nitro, natura, fumo bom, né? Que tem fumo por aí que consideramos baixa qualidade. A espuma da Adalia aqui é de Coca-Cola com naranja. Não sei se dá pra fazer aí. Corte dele, vermelho, bem picotado. Lembra muito de uma feira, só que é mais picotado e menos melasso. É um fundo, né? Espumo que comprei na Mega da Bacaria, aqui de Londrina. Principalmente a Norte ali. Eles fazem um preço muito bom no fundo. Tem uma variedade de essência, argita e tudo do lado. Eu sempre compro lá. Com variedade e tudo. Essa Adalia é um exemplo disso. Fumo muito bom, fumo premium. Muito top. Eu tô usando aqui o Mini Kalonji, uma Thunder, roupador Jitsu e... Dermint Prime aqui. Esse cardão aqui meio complica, né gente? Só um pouquinho do cheiro pra você. O cheiro é... A melhor descrição é aquela barinha de coca. Só aquela barinha de coca? É. Meu, idêntico o cheiro. Com um leve toque de laranja. Meu, tem descrição melhor que isso. Na minha opinião. Eu já senti de longe o cheiro lá. Bem, bem cheiroso e bem forte o cheiro dela. E o bom da Adalia, eu já comei uns 3, 4 segundos da Adalia. O cheiro é o gosto. É idêntico. Então... Se você gostou do cheiro, meu, pode comprar sem dúvida. Tem muita variedade de sabor. É uma marca que tá... É... Recente que eu vou chegar no Brasil. Mas, viu? Muito top. Com uma aça muito boa, como vocês podem ver aí. O cheiro é muito fiel ao gosto. O corte é um corte muito bom, muito fácil de preparar. E a duração é boa também. Duração... Derei uma hora por rocha. Depois eu não tomei no rocha, né? Preparo, controle de calor, duração... Não sei. É... Fala um pouquinho aí do gosto, da tomada. Então, o gosto eu achei muito feio ao cheiro. O gosto eu achei bem forte, assim. Ela é muito cheirosa. E eu gostei do toque do cíclico que tem nela. Que dá... Fica aquele gosto de Coca-Cola com o cíclico, né? Eu acho que ele puxa muito com a Coca-Cola também. Ela foi um bom. É bem fiel ao cheiro dele. Mas eu não senti tanto assim com o cíclico. Até pela primeira puxada, eu achei que viria mais o gosto da laranja. Mas ficou muito puxado com o gosto da Coca-Cola. Só um toquezinho de laranja mesmo. É bem fiel. É mais original mesmo. É mais a contra-puxada que dá o gosto da laranja. Que é raro achar um fumo de Coca-Cola assim. Que na verdade, todos fumam. Na verdade, não é Coca-Cola. Coca-Cola é uma marca, né? Fuma é de cola. E isso aqui leva perfeitamente Coca-Cola. Por exemplo, a cola da Alphaker. Isso aqui está afim de gosto de Pepsi. Sendo um gosto de Coca... Sendo um gosto de Pepsi. Meu, é horrível. Eu já comei o Gold 6-9 das Cargas. Que é o fumo de cola também. E também a dala de Coca-Cola é a primeira marca. Que é o fumo de Coca-Cola. Até o olho do Pepsi no meio. O melhor ponto de Coca-Cola é o fumo de Coca-Cola. Porque ele rola, recebe. Entende? É tudo o que eu falei na verdade. Ele realmente tem o sabor daquela balde Coca-Cola. Não digo tanto assim da Coca-Cola. Mas aquela balde, bem doce. Algumas coisas podem achar ele mais intuitivo ou não. Mas, para o meu gosto trazendo prejuízo, é uma coisa que eu repetiria. Uma área das costas de sequência, por exemplo. Sem problema. Ao comprar um gosto bem presente, eu recomendo disso. Porque ajuda muito por ele ser doce, puxado para a cola, essas coisas. O círculo acaba quebrando um pouco. Então, acaba me doando tanto. Então, você pode fumar uns dois minutos assim. Tranquilo. Ele é exatamente doce na balde. A gente coloca, no final, um toque de laranja bem sutil. Parece que a gente não sente assim. Só sempre presta bem atenção nisso. Para mim, é um fumacinho muito toque. Porque, meu... Se você gosta do pão de Coca-Cola, está na medida desse aqui. Queijo, cloud record, mandado. Todos fumos muito bons. E a fumaça que faz a dor também. Fumaça, beleza. Bate a ele. Tente com muito fuma. Top. Bastante quantidade também. O que eu achei legal é um potinho. Parece um potinho de geleia. A primeira vista que eu não conhecia, eu até achei que fosse geleia mesmo. Mas... O bom desse potinho é aquela ambientação muito boa. Você pode ver o que? Colocar um fumo aqui. Legal. A não ser que você demore quatro anos para fumar um potinho desse. Daí pode ser que ele fique meio ruim mais. Tirando isso. Tirando isso. Você conseguir acabar com ele assim... Em algum... Ah! Um ano, daí... Nossa calma! É... Meu... Essa marca aqui... Eu comei ela há pouco tempo. Ela... Bem de qualidade mesmo. Meu... Muito top. É um tabaco, acho que... Purvo. É um tabaco curvo. Muito bom. Quem puder experimente. Foto benefício muito bom. E tem uma variedade de sabores muito grande. Vamos conseguir explicar. Acho que o Daniel... Acho que eu diria que a fumaça dela é... Comparada com a fumaça da Masai, por exemplo. Que eu acho uma fumaça boa. E eu queria algo superior. O sabor... O sabor... O sabor... Ele é bem fiel ao... O cheiro... O sabor... 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 É... Da própria marca mesmo, né? Tanto... Tanto usando o baleado de fogo... Quanto... O arconar... O arconal... O controle de calor foi muito fácil. Tanto que a gente... Está desde o começo da sessão... Com o abatador... E ainda não... Não... Pode colocar... Bastante calor na sessão aqui... Muito bem. Aguenta bastante calor... Eu acho que é isso, galera. Obrigado aí por assistir. É... Quem for de Londrina... Ele passa na Mega... Ou se não... Se não for de Londrina... Olhe o site... Eles têm uma validade muito grande... Das áreas... E... Se puder... Curte o vídeo no YouTube... Compartilhe... Eu acho que é isso, galera. Valeu aí por assistir... Até a próxima! Tchau!